AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Espera, primeiro de tudo vou ter que mudar uma coisa Aparte, já escondeste? Baby? Capaz B****** X However, olha ele. Olá Ops Ele não está aqui Esta porta não abriu O que? Ele está aqui! Ah, não está nada Lançar aqui para a janela Não, não distraias Temos dois amigos lindos Não distraias Oh, wait for there Is he a... Yeah! BATCH! Oh! Nope! Is he a cactus? No! So cute! So cute! No! Ah! You BATCH! No rage for you today! Are you ready? LOL Oh! Get the ball! Get it! Get it! What's up? Look! Pandeleiro entered! What is this explosion? Pandeleiro entered! Oh! Oh! Son of a bitch! I'm going to go! I'm going to go! What was it? I'm going to go! I'm going! Wait! Let me send this one! LOL 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 OK ARGUE! ARGUE! GAY! ARGUE! 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 AAAAAAAA A APAPALHA DE PUNTA EXPLANIU É aquilo que se utiliza ao apanhar de verdadeira Cala de caralho, não é nada Ah não, estou louco no que eu disse Ah bem AAAAAAA LOL 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 A parte Isso é só putaria Hein? LOL 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 Can't me if you can LOL 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 What's wrong? LOL Épico! Épico! Vem rapaz! Sei lá! Morreu! Vem rapaz! Vem rapaz! É! Eu não consigo acertar, velho! Alô? A sério, tivés parado, idiota? Vapá, acorde! Acorde! Oh! Olha! Vou ficar aqui quietinho E vou dar a oportunidade de fugir Yeah! Pode fugir! Foge à vontade! Isso! Foge à vontade! Foge à vontade! Ipico, caralho! Ah, caralho! Épico! Posso pular errado? Caralho! Nuva! Nuva! Ele é uma cadeira! Nuva! Olha! Olha! Já está! Já estou escondido! I can see you! Não vejo nada! Ops! What is that? Ops Ops! Que que foi isso? Vox, estás quase! Estás morno Estás super frio Que foda! Estás morno! Estás quente! Estás quase! Está quase! E Chief of Iron Estás a ficar quente! Estás bem! Estás a ficar muito quente. Estás a ficar extremamente quente. Caralho, encontrei uma... NÃO! NÃO! É bem feita! Onde é que eu estava? Ihhh, meu Deus! O que é? Tá bom. E agora, gostos pessoal. Aqui está o novo vídeo do ProPand. Espero que tenham gostado. De tudo o que a gente fez. Do trabalho que a gente teve. Do trabalho que a gente está a ter. Para manter o canal On Fire. Métam like. Subscrevam. Comentem. E aguardem por novos vídeos. Vá pessoal! Até à próxima!